Elivaldo Barbosa, a Assembleia Legislativa hoje teve um encontro importante, uma solenidade, na verdade, porque a Alep muda de composição por um período agora, Elivaldo Barbosa. Chega uma liderança política oerense à Assembleia Legislativa do Estado. É verdade, João Elson. Trata-se de Vanessa Tapeti, quarta suplente do MDB na eleição de 2022 e agora chega em decorrência de uma licença do afastamento do deputado Tiago Vasconcelos, que assumiu ontem o mandato, mas retornou para o cargo que ocupa no primeiro escalão do Governo do Estado, na Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas e Fomento ao Lazer. E agora a vaga da vez passa a ser de Vanessa Tapeti. Vanessa Tapeti, que é de Ueiras, como você bem falou, mas tem também ligações com José de Freitas, é cunhada do prefeito Roger Linhares e também é de uma família de muita tradição na política, a família Tapeti, desde o bisavô de Vanessa Tapeti, já foi deputada estadual. O avô, eu tive o prazer de conhecê-lo, o saudoso Juarez Piauiense de Freitas Tapeti, Juarez Tapeti, durante muito tempo foi deputado estadual e mais recentemente o filho, Mauro Tapeti e agora a sobrinha de Mauro e neta de Juarez, Vanessa, chega também à Assembleia Legislativa. O sogro dela também foi uma liderança importante de José de Freitas, né, Nivaldo Barbosa? Ué, o pai de Roger Linhares foi o prefeito da cidade? José de Freitas. Ah, José de Freitas foi, inclusive vítima de uma tragédia. E a tragédia, foi assassinado, inclusive, no exercício do mandato, né? É verdade. Vamos ver o que disse Vanessa... Ela que é casada com o advogado Samartin também. Samartin, que é filho de César. Foi gestor do Ibama até bem pouco tempo e hoje também atua até na Assembleia Legislativa. Então, família realmente de muita influência e história na política. Vanessa Tapeti começou com o Elivaldo Barbosa a respeito desse novo momento, né, de chegar à cadeira de deputada estadual. Eu tenho a agradecer as duas cidades que eu fui a mais votada. Eu fui a mais votada em Zé de Freitas e fui a mais votada em Roeiras. Então, eu estou aqui por conta dessas duas cidades também e quero representar muito bem, com o maior orgulho, eu amo Zé de Freitas, amo Roeiras, então meu coração é dividido. Quero trabalhar muito pelas duas cidades. Neta do saudoso Juarez Tapeti, sobrinha do ex-deputado Mauro Tapeti, Tupamaro de volta à Assembleia, do ponto de vista simbólico, o que para a senhora representa isso? Me emociona demais. Eu sou neta de Juarez Tapeti, o nome da CCJ é Juarez Tapeti, então não tem como não ficar emocionada. Meu avô passou muitos anos aqui, fez história, carreira política como deputada estadual, meu tio também, Mauro, então é um orgulho imenso. E a primeira mulher da família a representar é a cadeira dele, então é um dia muito emocionante para mim, não tem como não ser. A solenidade foi presidida pelo vice-presidente da Assembleia Legislativa, Evaldo Homens, que falou a respeito de como a posse de Vanessa valoriza a mulher na política. A Vanessa surgiu na política através da família, a família tradicional no Piauí, mas ela disputou a primeira eleição na condição de vice-governadora, na época afiliada ao PTC, foi inclusive uma sugestão minha na época, e ela disputou e ganhou experiência. Hoje ela retorna como deputada estadual, lógico que naturalmente na condição de suplente, mas deputada estadual com os mesmos direitos, todos os direitos que ela tem de poder aqui não só exercer no parlamento, apresentando bons projetos, mas sobretudo representar também o povo do Piauí. Marcelo Castro participou da posse. O senador Marcelo Castro destacou a importância da família Tapeti para a política no Estado. Bom, estamos muito felizes de ver a Vanessa assumindo hoje a cadeira de deputado estadual. Isso é uma honra muito grande para nós, que fazemos o MDB. A Vanessa representa um dos grupos políticos mais tradicionais e importantes do Estado do Piauí, que é o grupo dos Tapetis em Ueiras, e vem dando uma sequência, um número grande já de líderes. O seu tio foi deputado estadual, o seu avô foi deputado estadual, foi prefeito de Ueiras, o seu pai foi prefeito de Ueiras duas vezes. Então, um dos grupos políticos mais importantes do nosso Estado, e que nós temos a honra de acolhê-los no MDB. Então, são MDBistas tradicionais, que fazem o nosso partido. E eu tenho uma ligação muito próxima com esse grupo, porque todas as minhas eleições de deputado federal, eu fui votado em Ueiras por esse grupo dos Tapetis. Então, nós temos uma ligação muito estreita, muito próxima. E eu, particularmente, estou muito feliz por a Vanessa estar assumindo hoje a cadeira de deputado, de uma jovem, inteligente, brilhante, trabalhadora, cheia de ideal, e com certeza ela vai contribuir muito para o nosso Piauí. Elevaldo Barbosa, está aí, a participação. E eu deixo só fazer uma correção, porque quando eu falei que ela era o sogro de Vanessa Tapetis, era um nome importante na política de José de Freitas, estava corretíssimo mesmo. Só que eu acho que eu chamo ele de César Linhares. César Linhares. Na verdade, Gerardo Linhares. Gerardo Linhares, ex-prefeito. Com o prefeito César Leal, lá de César Linhares. Então, Gerardo Linhares, que é a família Linhares, família Tapetis, nomes importantes da política do Estado. Já que você tocou aí nessa história de família também, envolveu também José de Freitas, as ligações de Vanessa Tapetis e José de Freitas, em torno de um ato desses, Joelson, surgem sempre os bastidores. E José de Freitas, já puxando para o bloco de eleições, neste final de semana nós teremos uma intensa movimentação. Dois grandes grupos realizarão convenções. PT, que é aliado do progressista, diz o prefeito Roger Linhares, realiza a convenção sábado. Sábado é um grupo que tem Pedro Gomes como candidato, vereador do PT, e o grupo adversário com maior, eu diria assim, maior destaque, até o momento, Ferdinand ou Dinand Freitas, realiza a convenção no domingo do MDB. São o PT de um lado, o MDB do outro. O PT votou em Rafael Fonteles, o mesmo aconteceu com o MDB. Essa situação neutraliza o governador, ele vai para qual das convenções? Há quem diga que não vai para nenhuma das duas. Vai deixar que a situação se resolva lá em José de Freitas. De um lado, o PT aliado do progressistas, do outro lado, o MDB com muitos aliados também do governo que esteve com Rafael em 2022. Mas, aliados de Vanessa Tapetit afirmam o seguinte, olha só a sinalização de uma possível preferência do governador pelo lado onde o PT está em José de Freitas, no caso, Pedro Gomes, aliado do progressistas. A chegada de Vanessa Tapetit, cunhada do prefeito, na Assembleia Legislativa. Se corresponde ou não à realidade, eu deixo por sua conta. Levaldo Barbosa analisando até aqui. Agora é com o telespectador, meu caro Levaldo.